O mesmo papo que eu dei pra bárbara, entendeu? Se quiser resolver um bagulho, tu resolve com quem tiver que resolver. Não vem me indagar, não. Se tu ouviu da boca dele, tem que resolver com ele. Não é comigo, não. Ficar me indagando, esse problema não é meu. Não sei se resolve, se não quer conversar com ele aí, já não é também problema meu, entendeu? Tá ok. Entendeu? Não, papo de visão. Eu não tô aqui pra porra, né?